Lança na mão e tchereca no chão Enquanto o menor embraza com a garrafa transparente Bú, bú, balança, a brisa subiu pra mente Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do chão Bú, bú, balança, a brisa subiu pra mente Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do chão Bú, bú, balança, a brisa subiu pra mente Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do chão Bú, bú, balança, a brisa subiu pra mente Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do chão Ela tá pro crime, ela tá pro crime Ela tá pro clima, ela tá pro clima Chubu, balança 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 No trabalho tudo, anla rosa 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 tun, anla rosa Division, anla rosa Let's go, let's go baby Brancos do Rio de Janeiro Tira pra seu soteiro Que dizem que Deus tem antes de me不用 сейчас, de praia Lançou na harrosa no chão Lançou na harrosa do treco no chão Enquanto o menor embraza com a garrafa transparente Bú, bú, balança, a brisa subiu pra mente Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor doce Bú, bú, balança, a brisa subiu pra mente Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor doce Bú, bú, balança, a brisa subiu pra mente Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor doce Bum, bum, balança, avisação novamente Garrafa caiu do chão e hoje eu tô menado Ela tá pro crime, ela tá pro crime, ela tá pro crime Bum, bum, balança, avisação Bum, bum, balança, avisação Bum, bum, balança, avisação Bum, bum, balança, avisação Bum, 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 Obrigado.